Música Música Zaburisha Aleluya Música 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 Hariji umuna wamuchi wazo Hariki manika muhisha Awanuli wa wimenye Ukit kwa nizara Imani kaguhisha Mkajari mga kumuzika Wanda wandimari ya kaviri Harikawa kurewa Owe wakamonu Nuraamtibushe Ukambari nwete mge Ndeta nungendunge Hariko kuberi Imani wakamonu Nanatuwa ye Hariji umuna wamuchi wazo Hariki manika muhisha Ya Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aleluya. Amém. 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 porque por favor não se acon-se o que se consiga. Para nós não se acon-se. Porque para nós não se acon-se o que tanto é o que nós estamos nos conviv smellos. E isso nos casamos. Nós vamos ter certeza de que eles estão deixando eles de novo! A gente vai se acon-se de novo. A gente vai se acon-se de novo! Mestre Pachacheco. Não! Amém. 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 Amém.